O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso em que a Hyundai pretendia excluir a responsabilidade dela por fraude ocorrida na venda de um veículo dentro da própria loja da empresa. O empresário negociou a compra de um veículo novo com um representante da marca Hyundai, mas descobriu que foi vítima de um golpe, já que o carro vendido por 128 mil reais não foi entregue no prazo combinado. Mesmo após registrar boletim de ocorrência, o comprador não recebeu o veículo nem o dinheiro de volta. O estelionatário contou com a ajuda de funcionários da Hyundai que emitiram nota fiscal em nome da loja. Por isso, não havia motivos para que o cliente desconfiasse que o negócio era fraude. O comprador entrou na Justiça pedindo de volta o dinheiro do carro e 8 mil reais de indenização por danos morais. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi aceito. A empresa recorreu ao STJ alegando que a culpa era exclusiva do comprador porque ele deu um cheque em nome de um particular e não da concessionária. Mas a relatora, a ministra Nancy Andrig, rejeitou o recurso por entender que a fraude ficou comprovada por causa da emissão de nota fiscal e a empresa poderia ter evitado o dano ao cliente. Qualquer um que esteja na posição de fornecedor de produto ou de serviço, no caso de produto, ele responde não só pelas ações que comete, através de si próprio, dos seus prepostos, mas também pelas omissões. E nesse caso, a omissão foi no sentido de não impedir que houvesse essa fraude contra o consumidor. Ainda segundo a relatora, quando qualquer empresa se apresenta como fornecedora de determinado bem ou serviço, ou mesmo que ela, por ação ou omissão, causar danos ao consumidor, será responsabilizada. Quando o consumidor foi procurar o veículo, no caso, o produto, ela foi em determinada concessionária. E a aparência do serviço prestado foi de como se ela fosse prestada pela concessionária, e não por um estelionatário, enfim. E por isso a empresa assume essa responsabilidade. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti